Nesses versos tão sinceros Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual ao sabia Que quando canta é só tristeza Vejo o galho onde ele está Nesta viola Certo enxerto de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela terra Num canchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá com a tua passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola Certo enxerto de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mar Tudo tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão Pro mar Pro mar Pro mar Pro mar Pro mar Pro mar O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim E meu filho E meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, repleto de ternura e de paixão Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura, você desabrochando no meu coração Linda menina, com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Linda menina Linda menina Vou olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Minha vida tão mudada Tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio sem você Os meus sonhos se perderam Noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem E eu a chorar Chorar, chorar, chorar Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem Mais uma vez Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem E você não vem E você não vem Não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Eu a chorar Chorar, chorar, chorar Chorar Eu a chorar Chorar, chorar, chorar Chorar Chorar, chorar Chorar Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu O que fez por um momento O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Sei que ficou no seu quarto Pedraços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Direito Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Caminho, caminho, caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Uou, uou, uou Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu? Quem sou eu sem ela? Quem sou eu Quem morre de amor por ela? Quem morre de amor por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sonha com ela Quem sonha com ela, quem sou eu, quem tem grande amor por ela, sou eu. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sobe por ela, quem sou eu, quem faz amor por ela, não. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sou eu, quem faz amor por ela, quem sou eu. Sou louco pelo mel da sua boca Quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quiero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, este amor já mudou minha vida Já virou paixão mal desospida Fantasia que nunca tem fim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Só pra dizer que amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Não vai dar certo Esse seu jogo Tenta mudar Recomeçar Tudo de novo Não adianta Se entregar Se entregar Vai machucar Vai machucar Vai enganar Seu próprio coração Pois quem ama Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Muda esse argumento Tira a solidão de mim Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer E ser que o meu amor está cada vez maior E ser que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei, ficando sem você Sem você não tem amor De madrugada não tem chamego Luz apagada não tem lençol Cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei, ficando sem você Sem você, sem você Joguei no jogo do amor, eu paguei no jogo do amor De madrugada não tem chamego Luz apagada não tem lençol Tam amassada Cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua, estou morrendo, a culpa é sua Sem você, não tem amor de madrugada, não tem chameco, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua É sua Eu sou mais um homem de rua Eu sou mais um homem de rua, eu sou mais um homem de rua Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Passa um beijo na boca Pra incendiar Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto tomador Da loucura do desejo desse amor Eu sou mais um homem de rua 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 Passa um beijo na boca 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 No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rumo Mas coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Sua mãe diz sobre gato Que põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E faça a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de pé Nasce amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A força da paixão que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão que tem Dois corações E uma história Dois corações 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 Amém.